Barracão de zinco Sem telhado, sem pintura Lá no morro Barracão é bangalô Lá não existe felicidade De arranha-céu Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia de pardal Anunciando anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Rezo uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Rezo uma prece Ave Maria Ave Maria Ave 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 E quando o morro escurece Elevo a Deus o aprecie Ave Maria Ave Maria Ave Maria Que isso tomou noia Sㅋㅋ Abbate Amém as